Música Esse amor, pena que acabou Fazer ver de novo uma paixão E dessa vez você vem no coração E nunca mais vou errar Cadê agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando agora? Fala Gustavão, saudade irmão Pô, saudade de você ser o padrinho lá no crossfit Agora eu não consigo nem te acompanhar mais no treino Pô, você me passa o carro Portal crossbum Fiuk Me parece uma roupa minha Mas acho que nem vai precisar Olha nos meus olhos Leia a minha mente Eu nem lembro o que eu tava falando mais, galera Nem lembro mais em qual parte eu tava Até desconcentrei com os bobão falando umas besteiras aí Saudade do BBB todo dia De boa na lagoa Tranquilaço hoje Hoje eu tô off Hoje é só descanso Impresso uma camisa minha Mas acho que... Ah Galera aí do grupo aí, das bananinhas Sei lá como que é o nome Aproveita e tira print Ah, eu tava falando dos cachorrinhos Verdade Muito obrigado, Marcoli Marcoli? Marcoli? Sei lá É... Não vai precisar ter lá Porque os cachorrinhos são muito pequenininhos, sabe? Então... Então não vai precisar Vai ter uma... Uma feira de adoção amanhã no Barra Shopping E aí... Eu vou lá pra poder ver Pra tentar adotar algum dogzinho Mas preciso que seja filhote pequeno, né? Porque eu preciso que ele aprenda a viver aqui dentro do apartamento Eu não pude, não tem a cabeça E a cabeça comigo E o homem não sabe Porque eu vejo os amigos E a outra verdade foi Fala, Nayang Tamo junto, irmão E agora o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é defeito Mas eu pedi pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem mandar na gente É o coração É o amor Velho, tem gente babaca demais Alexa Alexa Desligar Pergunta aqui então Eu faço questão de responder Em questão de eu estar gordo Enfim Não vou nem responder mais Porque Perguntaram aqui se Se eu trabalho Ou se eu vivo de ser ex-BBB Gente É muito ser babaca E mal amado Pra fazer uma pergunta dessa É muito ser escroto Trabalho Sou ex-BBB Mesmo Tá ligado? Do fundo do meu coração Porque eu realizei um sonho E você provavelmente é frustrado Né? E aí você fica falando besteira Por aí afora Então Se eu fosse você Metia o pé daqui Beleza? Porque Acredito que as pessoas Que fazem esse tipo de pergunta aí No mínimo São frustradas Porque não conseguiram Não tem nada de De bacana Que acrescente Né? Não Eu Foca nas pessoas que te amam Não Mas eu tô falando isso aqui Justamente porque Tem muitas pessoas que eu gosto E que são ex-BBB E Muito provavelmente Quem tá fazendo esse tipo de pergunta babaca É É o tipo de pessoa Que tentou entrar Mas não tem nada pra acrescentar Num programa Né? São pessoas que 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 não tem o que acrescentar Então por isso Não foi convidada nunca na vida Aí eu fiquei falando besteira Enquanto meu querido Fica aqui na live Continue mandando seus comentários Escrotos Beleza? Porque aí ó Aí continua ali Subindo a quantidade de pessoas Que tá na live Tá bom? Continua aqui meu querido Manda mais coisa Tá seu lindo Tiago Taveira Aqui Taveirão Eu vou amanhã Vou fazer seu treino na box Tá? Porque 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 é seu aniversário Domingo né irmão E eu quero Ai meu Deus do céu Tem muita gente trouxa Ó É Amanhã então Tiago Eu vou aparecer lá E qual aula que você vai dar Eu preciso saber a aula que você vai dar Pra eu poder fazer a sua aula Pra gente fazer os burpees Os burpees Burpees Pô irmão Eu já Eu não vou almoçar agora Então nem vou aí Galera Manda Ah Verdade Esqueci de falar com vocês Eu fiz uma transição Eu fiz uma transição aqui 10 e 20 amanhã A sua aula Eu vou então É Eu vou Eu fiz uma transição aqui Pra poder fazer Daqui a 30 dias É O mesmo vídeo E Mostrando antes e depois né E aí E aí eu vou Ih a treta no FBI aí ó Todo mundo no Instagram do FBI Tá todo medo Aí eu vou Pô A galera do Flá Tamboa aí ó Que estavam lá Firme e forte Tinha piro também Geral lá Fiquei muito feliz tá Tomei até um esporro Porque Porque eu não comemorei na câmera né E aí a Flá TV foi lá fazer a Cobertura e eu não comemorei na câmera Eu falei pô Não podia comemorar em outro lugar Folia SP Festival Aí já vem o inimigo a tentar Pô deixaram o presente Eu peguei as coisas ontem aí Amanhã eu vou bater na sua porta E eu hein Caraca Carlinhos Maia aqui Carlinhos Maia na live Carlinhos Maia Mentira Não é possível Não é possível Eu não consigo acreditar Que ele apareceu aqui Gente Os bonés As camisas Já estão em fase final De produção Então Em breve aí Já vai estar disponível Pra todo mundo aí Que quiser comprar Gente Na moral Eu sou muito fã do Zé Felipe Já fui no show dele Lá em Vena Nova do Imigrante Na festa da polenta O moleque Além de ser um artista Fenomenal É um fofoqueiro de mão cheia Então Pô Eu sou fã Ai papai do céu Ó Ó Eu vou abrir aqui agora Que é a parte das perguntinhas Que estão Caraca Pô Peguei um apartamento É rota de voo aqui Como que é Quando não é voo É urubu que passa Gente Eliana Incrível Foi muito legal E semana que vem Eu vou gravar um programa também Que eu tenho certeza Que vocês vão se divertir muito 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 Ai meu Deus Ai 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 A foto da pessoa A minha Chimando de Ai meu Deus Então galera E vai ser com Com o pessoal aí Que eu tenho certeza Que vocês vão se amarrar Bastante Né Vocês vão se amarrar Muito Em relação a Supercopa Desimpedidos Tem mais uma novidade Vindo no final do ano Com a rapaziada E E Vai ser muita diversão Estou pensando Em subir algumas pessoas Aqui Para poder trocar Uma ideia comigo Estou pensando Caraca O sol está Nas minhas costas Aqui agora Eita Deixa eu trocar Deixa eu trocar De lugar Ai que agora O sol fica de frente Aqui para eu tomar Meu bronze No diário Galera O nome dos cachorros Eu ainda não defini Mas Eu vou Um Eu já falei Mais ou menos Acho que o nome Vai ser Um beijo Para o Diego Dantas Meu tesourinho Fala Jeff Gomes O cara que tem Que ter mais paciência Na minha vida Jefferson Minha irmã E Marcos Cara Vocês vão Para o céu Direto Porque eu dei Uma agora De falar Que eu ia Fazer uma Desintoxicação De rede social Só que eu esqueci Que eu trabalho Com rede social E aí Eu esqueci De responder Sobre os trabalhos Quase que eu perdi Uns trabalhos De bobeira Cadê Vou chamar Quem aqui Primeiro FBI Fala comigo E não aceitaram Fala aí Merchou É para Comemorar Meu querido Vamos Desse assar Então Ver se eles vão Aceitar Hello Meu Deus Tudo bem Arthur Tudo bem E você Meu bem Estou Ótima Melhor agora Como não Amém Sextou Sextou Quando que você vai Vim para cá Para Vitória Curtir um pagode Vitória Espírito Santo Claro Cara Eu estou devendo Visita para os meus amigos De Vitória Já tem tempo Poxa A gente está esperando A próxima vez que eu for Para Vitória Que eu vou no caso Para Conduru Que eu for de avião Eu vou ver se eu paro um dia Ou um final de semana em Vitória E depois eu toco para lá Entendeu Arrasou Estamos esperando É isso Vou colar aí Para poder ver a galera Engraçado Em Vitória Que eu não fui muito Assim No aeroporto Não vi muita gente Porque eu só fui uma vez Para o aeroporto de Vitória Poxa E tem várias pessoas Te esperando aqui Estou sabendo Tem uma galera Tem muita gente Te esperando aqui Nada de você Está vendo Está tudo doido aqui Pedindo beijo As partezinhas Arthur Manda beijo Para as partezinhas Hoje é aniversário Do cabelo Cabelinho Parabéns E um beijo Para o Ciaçai Também Não pode deixar Ciaçai Brabo Pois é Estamos te esperando Aqui em Vitória Viu Ciaçai É a galera Que descobre tudo Tudo Vocês são um perigo Mas a gente é gente boa Não Tenho certeza Para gostar de você Tem que ser gente boa Com certeza E aqui Está todo mundo esperando Para saber O nome do cachorro Gente Eu falei lá na casa ainda Eu acredito que um O nome vai ser Vai ser Dami mesmo Eu acho Porque Foi uma ideia Que eu tive lá dentro No início do programa A vontade que eu tive Mas ainda não tenho certeza Sabe Eu acho que na hora Que eu olhar Para o bichinho Assim Aí você fica sabendo Se rola ou não O nome É isso aí Então tá bom Arthur Vou deixar você Chamar o pessoal Tá Beleza Vamos fazer Eu te amo muito Beijo É recíproco Beijo Ai ai Tava lendo treta Tava lendo treta Aqui Tava lendo treta Não consegui chamar FB Não Chamei uma vez Chamei o pop Eu não creio não No negócio desse Eu falei Eu falei Para falar contigo Não Como estamos Olha Deixa eu dizer Logo uma coisa Agora eu vou botar Para falar Eu e a Mima E a Pop Cartu A Denko Cartu Estamos muito felizes Quando a gente viu Lá no cantinho Do seu historioso O quadro pendurado Na verdade Ele não está pendurado Ele está em cima Do frigobar Porque acabou Os parafusos Aqui de casa Mas ele vai ficar Naquele cantinho ali Já está certo Entendeu Obrigada A gente é um amor Amor Quando a gente Viu A gente surtou Eu adorei também Na hora que eu vi O grafite Assim Conduru Eu falei Nossa Vai ser ele Que vai ficar ali Atrás da minha geladeirinha Gostei muito também Que coisa boa Deixa eu mandar um beijo Para todo mundo Da Pop Cartu Manda um beijo Para eles Por favor E para o Denko Claro Um beijo Para a galera toda Do Pop Cartu Estamos juntos Obrigado E do Dengo Cartu Também De que? Dengo Cartu Dengo Galera do Dengo Também Beijo para vocês Brigadão Por tudo Quando é que você Vem para Maceió Criatura? Maceió Alagoas Eu estou para ir Em novembro Com meu primo Sério? Ele tem uma casa No resort Lá em Alagoas E aí É uma poeira Isso Aí ele está querendo Ir para lá Para a gente passar Uns dias lá Mas ainda nada é certo Mas acredito Que em breve Eu vou dar um pulo Em Maceió Ai que coisa boa Carlinhos Maia Estava na sua live Viu Venha conhecer também Carlinhos Maia Então cara Eu vi que ele estava Eu nem acreditei Quando eu vi Que ele tinha entrado Vai vir conhecer Carlinhos Maia Olha aí Deixa eu mandar um beijo Para a Thaís também Que estava na live Beijo Thaís Obrigada Arthur Vou deixar você Conversar com os outros Também Tá bom? Tamo junto meu amor Brigadão Beijo Beijo Caraca Tá escurando a tela Não estou conseguindo ler nada Gente Agora qualquer barulho Que eu escuto na minha casa Eu tenho que olhar lá Para aquele totem Para ver se ele está No mesmo lugar Estou morrendo de medo dele Estou achando que vou Tirar ele daqui de casa mesmo Caraca Está muito escura a tela Mas eu estava no sol Estava conseguindo ver Bora FBI Vamos ver se alguém Atende agora Eu estou chamando Os que estão aparecendo Gente Vamos ver se alguém Ai, deixa eu sair do sol pra ver se aparece Nossa, também tomei um solzinho legal Hoje, hein, que isso Fala aí Fala, meu querido Fala aí, beleza? Tudo bom, e você? Tudo show Show de bola, hein, que isso Pensei que vocês não iam me atender, pô A primeira vez não deu, não Tá vendo? Pelo menos atenderam, tá bom Isso aí Fala de onde? Que campus Campos? Ah, que pertinho, pô Toda vez que eu vou pra Conduru, eu paro em campus pra comer, pô É, você já falou, já Eu paro lá no... Naquele oásis ali na beirada do asfalto Sei, sei qual E aí aproveito pra poder fazer um rango ali e terminar a viagem até em casa Sei, sei onde é No meio da estrada ali No meio da estrada, é, antes de chegar na cidade mesmo, né? Isso Qual a boa do sextouro? Vou Contrar com os amigos meus aí Tomar uma BBG Tomar aquela? É, isso aí De lei, né, pô? Tamo junto, rei, tamo junto Valeu Valeu e obrigado por ter entrado aí Nada, pô Obrigado por ser solicitado, valeu Tamo junto Tamo junto Como é que tá aí? Não tô conseguindo ver nada, mas Moleque tá tremendo, filho Caraca, eu acho que vou Entrar debaixo do chuveiro, velho Tô muito quente Caraca Vamos chamar o suporte Ver quem é que está por trás O suporte Vê se vai entrar Amore Amore Estamos de bem, e você? Pô, melhor agora que vendo, cara Ah, eu que falo, né? Valeu por ter aceitado Porra aí, mó 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 Sotaque de carioca É? Pô, mó sotaque Mas, amor, você também tem, pô Parece que você nasceu aqui, pô Ô, louco Você também Sério? Eu acho que você tem realzinho Tem um jeito também, tipo Ah, sei lá, hein Eu acho E aí, como tá? Oi? E aí, como tá? Ah, tô bem, cara Tô voltando a treinar agora Conseguindo me alimentar bem Já é o terceiro dia seguido, já Que eu não tomo refrigerante Quero álcool Açúcar Pô, que fome Tô me sentindo melhor já Tô tomando um solzinho Todo dia É energia também, tipo Muda quando você começa a treinar também Tipo É, de ver Porque minha vida sempre foi isso, né? Sempre foi treino e tal Então Eu Quando eu não Tenho muita falta, cara Ele faz muita falta Principalmente Como é o seu nome? Minha válvula Minha válvula Minha válvula Porque quando você fica em casa Geralmente você começa a pensar E aí, tipo Você não Você começa a Viajar Então, tipo Você não É bom, tipo Você distrair Botar o seu energinho Outra coisa Sim, sim Não, eu Hoje mesmo Na hora que eu comecei Tô uns pensamentos Muito criativos Em relação aos problemas Aí, negócio de trabalho Eu falei Vou treinar Vou esquentar minha cabeça Com outra coisa E aí deu certo Na hora que eu Estava feliz Não, e é bom também Porque, tipo Desde que você Pô, o jogo também Foi muito bom pra você No sentido, tipo Te deu um outro gás também Pra você voltar a fazer as coisas Eu tava precisando muito, cara Daquela sensação ali De De estar sendo útil De competir Porque Mas no crossfit Eu tô com muita falta, né Né Dessa época E aí aquele dia lá Foi muito gostoso, cara Porque Fiz o gol Joguei bem Então Fiquei fechado E foi muito bom Tipo Poder encontrar com a galera Tipo assim É bom Em breve vai ter mais Se Deus quiser Antes que me matem Você pode mandar um beijo Pro PHB Manda, pô A galera do PHB lá Só os malucos Do Da rede social do Passa Tá maluco Rapaz Eu entro lá, véi É fofoca até de mim Eu falei Que isso Passado Mas a gente tava lá A gente tá sempre ativo, né Tentou te atualizar Das coisas, pô É, pô Vocês me contam até as fofocas Com o meu nome Que eu não tava nem sabendo É bom atualizar, pô Eu como um bom Maria Fifi Que sou e gosto de saber Das fofoquinhas todinhas Né Como eu falei lá no BBB Eu preciso estar Informado Diariamente Atualizado, né E antes que me matem Também de novo Um beijo pros coveiros E pra igrejinha Galera dos coveiros E da igrejinha Ó Ai, cara Sério Que bom te ver bem Que bom te ver feliz Te ver leve Te ver com energias Que importa É isso E isso aí é reflexo De vocês, cara Quando vocês estão de boa também Só dando amor A gente fica bem Então Tô feliz aí De ver todo mundo bem Todo mundo feliz Todo mundo brincando E mantendo a paz Isso que importa Isso que importa Obrigada, amor E viu Tamo junto, amor Beijo Beijo, beijo Como tu sai aqui? Ai, ai Cadê? Henrique tá atacando A labirintite Já tava ficando bêbado aqui Ai, ai Já tava perdido aqui Família Eu vou precisar sair aqui Pra poder tocar minha vida, né Tava treinando Então nessa Nesse meu pós treino Eu resolvi trocar uma ideia Com vocês Brincar Mas eu vou precisar Sair dessa Pra poder Ajeitar minha vida aqui À noite Acho que eu não vou sair mais Então Qualquer coisa eu entro Eu faço a mesma pegada A gente faz uma brincadeira aí Ó Aproveitando então Já vou fazer de uma vez Galera de fã clube aí Já prepara umas duas Três perguntas aí Né Sobre minha vida aí Profissional Enfim O que vocês tiverem Curiosidades Né Com muita responsabilidade Que vocês vão perguntar E à noite E aí à noite Eu Eu entro E respondo essas perguntas Com vocês Mas eu preciso que vocês Né Criem essas perguntas Bem legais aí Pra gente poder trocar uma ideia Ó Beijo Fiquem com Deus aí Qualquer coisa Tamo aqui Contem comigo também No que eu puder ajudar Tamo junto hein Beijo